Olá estudante, tudo bem? Hoje eu quero passar para vocês compartilhar sobre como tratar a onicofagia, auxiliando com a hipnose. Como a hipnose pode auxiliar a onicofagia? Leandro, o que é onicofagia? É o roer das unhas. Sim, há diversas pessoas que têm este mau hábito de roer as unhas, comer a cutícula todo instante. Então o que seria isso? Normalmente pessoas com transtorno de ansiedade, de certa forma, elas têm este hábito de roer as unhas frequentemente, em forma de controlar as unhas com horríveis, até mulheres, homens, não importa, crianças, adolescentes, têm esse hábito para essa liberação da ansiedade que ela está acometida, causando angústia, ela está ansiosa, está angustiada, então ela está ali roendo as unhas, ok? Então essa liberação dessa angústia, aqui ó, fisiologicamente roendo as unhas. Bom, essa ansiedade que eu quero passar para vocês, ela está sempre associada, eu estou dizendo sempre, a pesquisas, a estudos psicológicos que trouxeram essa conclusão, ok? Ela está sempre associada com sentimentos de insegurança. Normalmente pessoas que roem muito unhas, elas são muito inseguras, elas têm uma baixa autoestima, ok? Elas não só são inseguras, como também é um sentimento de hostilidade. Essa hostilidade, ele está somatizando no seu corpo físico, nas suas unhas, porque roe a unha com muita agressividade, com muita hostilidade, está ali se mordendo, ok? Você está conseguindo assimilar o que eu estou querendo dizer para você? Eu tenho certeza que sim. Bom, essa hostilidade, ela é uma hostilidade reprimida. O sujeito tem uma hostilidade reprimida dentro de si, então ele esteroriza isso para as unhas, para o roer de unhas, ok? E essa hostilidade reprimida, normalmente, é contra o seu pai ou contra a sua mãe, contra um desses genitores, ok? Que de certa forma, eles estão trazendo um grande conflito emocional. Não vamos falar de traços de personalidade desses genitores, pai ou mãe, que provocam isso no sujeito, porque o trauma é só dele, né? Não vamos culpar o pai ou a mãe nesse sentido, ok? Mas, esse conflito emocional que esse sujeito, ou esta criança, ou adolescente, está tendo com um dos seus genitores, se torna uma hostilidade reprimida, e ele precisa liberar essa angústia emocional, essa ansiedade desenfreada, desencontrolada que tem dentro dele, e ele começa a somatizar isso, fisiologicamente, nas suas unhas, com muita hostilidade reprimida. Porque, em verdade, ele queria hostilizar o genitor agressivo, o genitor que ele está causando essa angústia, mas ele não pode. Ele não pode por conta de um vínculo de respeito, de afeto, e diversas outras coisas que podem estar ligadas a esse genitor, pai ou mãe, ok? Por isso que eu não quero entrar nessa questão do pai e da mãe, ok? Mas, como que a hipnose, então, pode estar auxiliando esse sujeito que lhe busca, que lhe procura na hipnoterapia, para auxiliá-lo a parar com esse hábito, para romper esse hábito? É simples. Vamos aqui, vamos fazer isso em cinco tópicos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco tópicos. Um, dois, três, quatro, cinco tópicos. Um, dois, três, quatro, cinco tópicos.